O que é isso, cara? Me lasquei Morri Ah, mano Ah, velho Caralho, hoje não tá sendo meu dia, mano Bom, como tem muitas pessoas que questionam onde eu tô jogando hardcore e morrendo e tudo É só pra falar Eu já zerei o jogo, zerei o meu primeiro personagem hardcore Cheguei no final, morri E agora eu tô criando personagem, tô brincando, tô morrendo bastante Eu só ia dar uma dica, né? Eu joguei um pouquinho de Rogue nas betas Mas eu não estudei a build, eu não estudei estratégia, fiz nada Então eu só peguei um Rogue e joguei na dificuldade 2 Caí no mundo e acabei morrendo porque vacilei Vocês viram que eu fiquei preso ali na parede, né? Numa quina ali estranha da parede Mas enfim, faz parte, tá? Eu tô me divertindo E algumas pessoas parecem com bravas que eu tô jogando hardcore, não sei Mas eu tô me divertindo Tô criando vários personagens novos E agora eu criei uma personagem que eu tô jogando tudo certinho Que é a classe que eu estudei, que é Mago Então é o meu quarto personagem que eu tô jogando Tô jogando em live todo dia, tá bom? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, fica calmo, tá? Tá tudo bem Eu tô me divertindo, tá legal E eu já zerei o jogo Então é pra brincar mesmo esse hardcore que eu tô jogando Fechou? É nóis, tamo junto Deixa o seu like, se inscreve Todo dia de manhã eu tô ao vivo, tá? É nóis